Estamos de volta para o último bloco do nosso Ciência e Pesquisa de Natal. Hoje recebendo com muita honra o nosso prefeito, o engenheiro civil Olavo Falchetti. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao prefeito Olavo Falchetti no e-mail ciência.pesquisa.br. É, prefeito. Então, e a emoção de você estar visitando os bairros. Eu lembro que eu conversava esses dias num debate na Rádio Som Maior e eu dizia o seguinte, quem sabe nós tivéssemos um dia, isso foi antes das eleições, um prefeito que pudesse dispor de um dia por semana, Olavo, para visitar os bairros, para andar pelos bairros, simplesmente andar, passar pelas casas, pelas pessoas. Simples assim, né? Simples assim, prefeito. Sem gastar absolutamente nada, sem gastar com passagens, sem ter que fazer qualquer tipo de gasto. Como é que o prefeito vê essa pequena ideia, Olavo? Eu já estou fazendo isso, viu, Jesus? É uma alegria muito grande. Sentir o calor humano é uma... Eu não tenho palavra para descrever o que é que é essa sensação. É muito bonito. É bonito. Eu estou indo, é no centro da cidade, eu deixo o carro às vezes mais longe um pouquinho, para acompanhar, porque sempre tem alguém, tem uma senhora, tem um senhor. As pessoas vêm, parabenizam, a gente entra na felicidade. Eu vejo o povo muito feliz. Claro que vendo esse povo feliz aumenta cada vez mais a responsabilidade. A responsabilidade, exatamente isso. Olha, gente, eu fico assim abismado com a alegria dessas pessoas. A gente ainda hoje, eu estive andando ali pelo quilômetro 60. Nossa, a cada minuto os carros passavam e apitavam, buzinavam, acenavam. Eu estava ali dando uma olhada na margem do rio, né? Qual é o sentimento disso? É muito bom, é muito bom. Olha, é um sentimento assim de que realmente vale a pena. Vale a pena a gente se envolver, porque todos nós devemos nos envolver. Todos temos o direito de querer ou ser prefeito, ou ser engenheiro, ou ser um varredor, ou ser um policial, e não era, não tinha essa ambição de ser o prefeito. O que a gente mais queria é fazer a verdadeira transformação, né? É mostrar que nós podemos, sim, fazer diferente. Olhar para aquela pessoa e ver as suas reais necessidades, e a gente poder ter condições de melhorar. Olha só. Olavo, vamos supor assim, como prefeito eleito, né, que em um dos bairros haja algum problema. Esse problema seria motivo para o prefeito não aparecer no bairro, não visitá-lo? Muito pelo contrário. Aí é que eu vou aparecer. Eu lembro quando um filho ficava doente, eu dava mais atenção para aquele filho doente. Eu pegava mais no colo, eu afagava. E o outro estava bom. Então não precisa ir, eu vou aonde estiver o problema. O problema está instalado, a gente tem que ir. Porque nós temos que enxergar, nós temos que sentir a dor. Porque, como eu falei no primeiro bloco, dar um cobertor é aquele que sentiu frio, dar um pão é aquele que sentiu fome. Então nós temos que sentir as necessidades do nosso povo. Isso. Ô, Olavo, e as tuas indicações para o teu secretariado? Como é que foram feitas? E eu conheço alguns deles, eu conheci o médico Gustavo e a professora Lúcia, que é a nossa companheira de trabalho. Foram escolhidos, levado em conta mais a parte técnica. Perfeito. Eu estou deixando agora a parte política um pouco de lado. Penso que a parte política terminou no dia 7 de outubro às 17 horas. Exatamente. Ali encerrou-se, porque nós queremos fazer uma gestão puramente técnica. Perfeito. Olha, a parte política é consequência de um bom planejamento, de uma boa... Se todos os nossos secretariados forem técnicos, e se a gente tiver a felicidade de ter técnicos bons, de confiança, técnicos comprometidos, técnicos capazes, aí sim, eu vou ficar mais feliz aí. Que bom. Agora, perfeito, esse é o nosso programa de Natal. Nós estamos já no final do último bloco, e eu quero deixar as câmeras do Ciência e Pesquisa, onde nós tivemos uma honra muito grande. Quero te agradecer publicamente por terem aceitado o convite de vir aqui conversar com o teu povo, com a gente. E deixo as câmeras do Ciência e Pesquisa para te fazer a homenagem de Natal, as pessoas que tu quiseres, a nossa cidade, enfim. Fique à vontade, Olavo. Isso. A todos que estão assistindo a este programa, que tem um Natal de muita paz, de muita luz, não importa se este Natal a gente, por qualquer motivo, não tiver condições, se estiver doente, mas tenha fé, tenha esperança. Esse é um Natal de esperança, assim como vocês têm essa esperança de dias melhores para a nossa cidade. Eu tenho certeza que, com todos unidos, fazendo uma corrente para a frente, orando, inclusive, em preces para a gente, que eu vou fazer muita prece também para vocês, para que nós tenhamos um Natal cheio de alegria, aonde o nosso foco maior, como eu já falei, é melhorar. Melhorar cada vez mais as condições de vida de vocês, deste povo querido, que eu aprendi a amar, porque realmente, como a gente fez uma política, sem dar uma bala, como eu falo sempre, uma política sem fazer coligações, sem atirar foguete, sem carreata, sem poluir, sem jogar lixo no chão, santinho no chão. E o povo atendeu esse meu chamado. E o povo viu. E é isso que a gente quer. Que vocês, meus caros tubaronenses, e todos que estão me ouvindo, de Laguna, de Bituba, ou de Capifaria, de qualquer lugar desse nosso sul, aonde a TV Unisul pega, vamos nos abraçar, vamos nos confraternizar, vamos fazer que este Natal, todo dia seja um Natal, aonde a gente possa ajudar o irmão com dificuldade, abraçar aquela pessoa que esteja em dificuldade, que esteja só. Vamos fazer, Natal é todo dia. Exatamente. Jesus sempre falava, aonde você estiver dando para esta criança, é a mim que você está dando. Então vamos dar esse presente para Jesus. Prefeito Olavo Falquete, eu me sinto muito feliz com a tua presença no Centro de Pesquisa. Sei que você, telespectador, também o sente. Quero te agradecer. Quero pedir que, em nome dos professores, em nome do professor Rafael Faracos, meus amigos coordenadores de curso, do professor Salés, do professor Mauri, te convidar para que a conversa com a universidade comece a fluir efetivamente. Para que a nossa cidade esteja esteja unida com o trabalho desta grande universidade, que hoje é a maior do nosso estado. Queria te cumprimentar. Queria também pedir a você que, dentro das possibilidades, no decorrer do ano que vem, que voltasse ao Centro de Pesquisa para fazermos mais uma conversa, até para vermos como as coisas caminham, que possibilidades, o que é que se pode fazer, e dar algumas notícias a mais para os nossos telespectadores. E dizer, Olávio, que foi realmente um programa especial este, um programa de Natal. E eu quero te agradecer por isso, pela tua humildade, pelo teu carinho, e pela tua vontade. fundamentalmente, de que com essa vontade, com essa transparência, com essa honestidade latente, eu diria assim, que nós possamos efetivamente termos uma nova e belíssima Tubarão. Muito obrigado pelas palavras, professor, a partir de você, que eu admiro muito, e que todos têm muita paz. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande, professor. Uma honra muito grande ter no Centro de Pesquisa. A honra foi minha. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado. Foi com muita honra, com a nossa conversa do Centro de Pesquisa de hoje, com o prefeito eleito de Tubarão, o engenheiro civil Olávio Falquete. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao prefeito Olávio Falquete. Ele já está me cobrando. Vou dizer que as perguntas recebidas serão entregues diretamente ao nosso prefeito eleito, Olávio Falquete. Eu queria, neste programa de Natal, desejar a todos vocês, assim como fez, o prefeito Olávio. Um feliz Natal. Que as bênçãos do menino Jesus protejam a cada um de vocês, a cada lar da nossa Tubarão e da nossa região. E que nós tenhamos esperança, porque a esperança move o homem e a esperança move o mundo. A você um grande abraço, um abraço fraterno e carinhoso. Quero agradecer e dar um abraço também àqueles que fazem o Ciência e Pesquisa nos bastidores. Conosco aqui o Christian Ayala, com sua competência, o Fabrício no suíter, o Sérgio Souza, que coordena toda a parte operacional, a Adriana, a Azulair, o Samuel, o Claudinho, o Silas, enfim, esse pessoal que durante todo o ano estiveram conosco fazendo o Ciência e Pesquisa chegar até você. Um grande abraço e até a próxima semana, com certeza. e até a próxima semana.